49 casos de esporotricose humana foram registrados em Linhares do ano passado até agora. A doença é causada pelo contato de humanos com gatos. A Secretaria de Saúde de Linhares divulgou uma nota alertando a população quanto ao diagnóstico da esporotricose humana. Do início de 2022 para cá, o município já registrou 49 casos. É um fungo, e esse fungo acomete os gatos principalmente, e trata-se de uma zoonose também. A esporotricose antigamente era conhecida como doença do jardineiro, porque os jardineiros arranhavam nas roseiras, em espinhos, e adquiriam esse fungo. A doença é mais comum nos gatos, mas pode acometer também outros animais. Pode dar no cachorro, pode dar no gato, pode dar no homem. Então é muito cuidado ao introduzir um outro animal dentro de casa. De repente você ficou com dó, adotou um gatinho, levou esse gato para dentro de casa. Antes de levar, procure, passe no veterinário, porque esse animal pode estar com a doença e transmitir para os seus outros animais. A orientação é sempre estar atento aos animais de estimação, e ao sinal de alguma lesão, procurar um médico veterinário. Percebeu um animal, que esse animal tem algum tipo de ferida, ferida principalmente na parte de focinho, cabeça, essas feridas que não cicatrizam comumente, pode ser e deve ser a esporotricose. A esporotricose não é considerada grave e tem tratamento. Não é caso de fazer eutanásia ou mesmo tentar contra a vida desses animais. Existem antifúngicos no mercado que a gente faz o tratamento através desses antifúngicos. O tratamento geralmente é um tratamento longo, não é um tratamento muito rápido. Tem prevenção, é preciso ter cuidado e buscar auxílio médico o quanto antes.